O maior pesadelo é atravessar este portão sem elas. Nós já tivemos uma mala furtada, aberta. O marido escolheu embalar as bagagens em um resistente plástico. Precaução é o remédio de todos os males, né? No maior aeroporto do país, não foi difícil encontrar brasileiros preocupados. O número de passageiros é cada vez maior, 15% a mais por ano. Com tanta gente, o importante é não perder a mala de vista. O sistema operacional vigente nos aeroportos brasileiros hoje ainda depende muito da competência humana. Por isso, uma vez que a bagagem passe por aqui, perdas podem acontecer. E se acontecerem, é bom ter conhecimento das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Informações muito úteis também para milhões de estrangeiros que devem visitar o país em eventos como a Copa do Mundo. A Convenção de Montreal é um tratado que regulamenta os direitos do passageiro também em caso de extravio de bagagem. Segundo o acordo assinado por mais de 60 países, a perda gera uma indenização no valor de 20 dólares para cada quilo. Mas o Brasil ainda não adotou essas normas. Por aqui ainda valem as seguintes regras. As empresas aéreas devem ser informadas do extravio em documento por escrito e num prazo máximo de 15 dias. E tem um mês para ressarcir o passageiro. Caso a bagagem não seja localizada, o consumidor deve ser indenizado. Se não houver acordo, o passageiro pode entrar com uma ação na justiça. Esta empresa brasileira importou tecnologias que já funcionam em países como Portugal. Um chaveiro que detecta tentativas de arrombamento e este chip adesivo que rastreia bagagem em casos de extravio. Eles instalaram as etiquetas das bagagens e houve uma redução de 66% no extravio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.